Uma aqui bombástica pra você que vai pegar todo mundo de surpresa. Ciro Nogueira sequer esperou pra conversar com Bolsonaro e já começou o governo de transição. Ou seja, já começou a dialogar pra compor o novo governo Lula, compor o governo de transição e fazer a mudança. Ou seja, o Bolsonaro se tornou um párea político, ninguém além dos próprios apoiadores do Bolsonaro estão ainda dando atenção. Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva conversaram hoje com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, pra já tratar da transição do governo de Jair Bolsonaro. Os coordenadores da campanha Glaze Rofta e o presidente do partido Erdinho Silva de Araraquara ligaram pro ministro hoje de manhã e ao UOL, eles falaram que tiveram já conversas cordiais pelo telefone, Ciro se colocou à disposição pra ajudar e vai facilitar toda a transição para o lado lulista. Os papos serviram para quebrar o gelo entre os dois grupos e terão uma tensão reduzida. Ou seja, bolsonaristas, aguentem. Porque todo mundo agora que estava lá vai estar do outro lado. Todo mundo que se apoiou. E escuta o que eu vou te falar. Você vai ver discursos aí de apoio de Eduardo Bolsonaro, de Zambelli, de Bia Kicis, a pautas do PT. Não acredita? Paga pra ver. Fran, com você agora, tá? É, a política é a arte do diálogo, né? A arte do diálogo. Então, meu amigo, não adianta. E o duro que eu acho que já estavam de saco cheio com o Bolsonaro, porque eles não esperaram nenhum Lula pegar a faixa. Não, assim, mal esperaram, né? Foi, assim, bem rápido. Mal esperaram. Deu um dia, dois dias. Já estão negociando ali. Então, o que parece é que eles já estavam de saco cheio mesmo do atual presidente, né? Então, gente, é assim. Política é isso. Então, vamos... Aqui, o pessoal tá colocando aqui, ó. Verdade. Vamos colocar aqui um pouquinho o pessoal falando aqui, ó. A Cirlei Eduardo veio aqui, pagou gasolina. Nossa, foi horrível. As pessoas agindo como essas pessoas estão agindo. Não entendi muito bem aqui. Pagou gasolina? Tá, vamos lá. O Sandro me desconcentrou aqui, gente. É que eu recebi uma ligação, né? Eu recebi uma ligação aqui, me desconcentrou. Isso é normal. Isso é normal. Não, mas é lógico, é igual eu tava falando aqui com eles. É lógico, o Centrão não esperou nem dois dias. Não esperou pra se aliar rapidinho, né? Então, ali, gente, é um jogo de interesse. Ali é um jogo de interesse. Política é um jogo de interesse. Então, não adianta você. Por isso que eu falo. Fica aí entrando nessa onda aí de ficar fazendo bagunça e arruaça, não. Porque tá todo mundo já se aliando com o Lula. Você fica aí fazendo baderna, bagunça aí nas rodovias, fazendo arruaça, gritando que vai... Você tá fazendo à toa, meu amigo. Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada que eles estão só te usando. Porque tá todo mundo se aliando. Não vai ter força pra fazer isso, pra dar golpe, não. E outra coisa. Os Estados Unidos falaram, já deu o aviso. Se o Exército entrar, vai cortar todas as relações com o Brasil. E o financiamento também do Exército. Você acha que o Exército vai entrar nessa? Você acha que o Exército vai perder a oportunidade de receber financiamento dos Estados Unidos por causa de eleição? Sabendo que daqui quatro anos entra outro, daqui quatro anos entra mais outro. O Exército já tá vacinado com isso, gente. O Exército já tá vacinado. Não vai perder a oportunidade. Não vai entrar nessa. Não vai entrar nessa. Até porque a gente tá vendo o mundo aí entrando em guerra. Você acha que é hora do Exército entrar numa furada dessa e perder todo financiamento, todo apoio dos Estados Unidos? Raciocina bem. Você acha que o Exército vai entrar pra defender Bolsonaro num momento desse, onde o mundo inteiro tá em guerra? Só se for muito burro pra fazer uma coisa dessa. Então, eu acredito que o Exército não vai entrar. Então, você tá fazendo arruaça, você tá fazendo... Eles estão te usando à toa. Então, não entra nessa não, porque eles querem fazer mais uma guerra civil. Nessa ano que eu vejo. Eles estão usando o povo pra fazer uma guerra civil. E vai levar isso a quê? Que quem se lasca somos nós. Eles não. Eles ficam lá na casa deles, de boa, assistindo pela televisão. E quem se lasca é o povo lá brigando, na rua, matando uns aos outros. E é sempre assim, os poderosos ficam lá, só assistindo. Com certeza. Vamos lá, pessoal.